Vamos dar início ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje vamos estudar o capítulo 25, Olhai as aves do céu, itens 6, 7 e 8. Lembrando, como sempre falamos, que há livros disponibilizados ali em cima da mesa, caso vocês queiram acompanhar a leitura, tá bom? Então vamos ao nosso estudo, vamos à leitura. Observai os pássaros do céu. Não ajunteis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os corroem, onde os ladrões os desenterram e roubam. Mas formai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os corroem. Porque onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Por isso eu vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis do que comer para o sustento da vossa vida, nem de onde tirareis roupa para cobrir o vosso corpo. A vida não é mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Observai os pássaros do céu. Eles não semeiam e não colhem, e não amontoam nada nos celeiros. Mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E quem é, dentre vós, aquele que pode, com todos os seus cuidados, aumentar a sua estatura à altura de um côvado? Por que também vos inquietais pela roupa? Observai como crescem os lírios nos campos. Eles não trabalham e não fiam. E, entretanto, eu vos declaro que Salomão, mesmo em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Se, pois, Deus tem o cuidado de vestir desta maneira a erva dos campos, que hoje existe e que amanhã será lançada no fogo, quanto mais cuidado terá em vós vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo que comeremos, ou o que beberemos, ou de que nos vestiremos, como fazem os pagãos que procuram todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que delas tem de necessidade. Procurai, pois, primeiramente, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Por isso, não estejais inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta o seu mal. São Mateus, capítulo 6, versículos de 19 a 21 e 25 a 34. Estas palavras tomadas ao pé da letra seriam a negação de toda a previdência, de todo o trabalho e, por conseguinte, de todo o progresso. Com o semelhante princípio, o homem se reduziria a uma passividade expectante. Suas forças físicas e intelectuais estariam inativas se tal tivesse sido a sua condição normal na Terra. Não teria jamais saído do estado primitivo. E se dela fizesse a sua lei atual, não teria mais senão viver sem nada a fazer. Tal não pode ter sido o pensamento de Jesus, porque estaria em contradição com o que disse em outro lugar e mesmo com as leis da natureza. Deus criou o homem sem roupa e sem abrigo, mas deu-lhe a inteligência para fabricá-los. Capítulo 14, número 6. Capítulo 25, número 2. Não se deve, pois, ver nessas palavras senão uma poética alegoria da providência que não abandona jamais aqueles que colocam nela sua confiança, mas quer que trabalhem de seu lado. Se ela não vem sempre em sua ajuda por um socorro material, inspira as ideias com as quais se acham os meios de se livrar da dificuldade. Capítulo 27, número 8. Deus conhece as nossas necessidades e as provê segundo o necessário. Mas o homem, insaciável em seus desejos, não sabe sempre se contentar com o que tem. O necessário não lhe basta e é preciso o supérfluo. É então que a providência o deixa entregue a si mesmo. Frequentemente é infeliz por sua culpa e por ter desconhecido a voz que o advertia na sua consciência. E Deus o deixa sofrer as consequências a fim de que isso lhe sirva de lição para o futuro. Capítulo 5, número 4. A terra produzirá bastante para alimentar todos os seus habitantes quando os homens souberem administrar os bens que ela dá, segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo. Quando a fraternidade reinar entre os diversos povos, como entre as províncias de um mesmo império, o supérfluo momentâneo de um suprirá a insuficiência momentânea do outro e cada um terá o necessário. O rico, então, se considerará como o homem que tem uma grande quantidade de sementes. Se as espalha, elas produzirão ao cêntuplo para ele e para os outros. Mas se come essas sementes sozinho e as esbanja deixando perder-se o excesso daquilo que comer, não produzirão nada e não bastarão para todo mundo. Se as guarda em seu celeiro, os vermes as comerão. Por isso Jesus disse, não ajanteis tesouros na terra que são perecíveis, mas formai tesouros no céu porque são eternos. Em outros termos, não ligueis aos bens materiais mais importância do que aos bens espirituais. e sabeis sacrificar os primeiros em proveito dois segundos. Capítulo 16, número 7 e seguintes. Não é com as leis que se decreta a caridade e a fraternidade. Se elas não estão no coração, o egoísmo as sufocará sempre. Fazê-las nele penetrar é a tarefa do espiritismo. Após a leitura, vamos ao nosso estudo. E conosco nesta noite, para facilitar e auxiliar na reflexão do estudo, temos a amiga Kelly Nascimento. A vocês aqui presentes e aos amigos que nos acompanham pelas redes sociais, bom estudo e boas reflexões. Uma boa noite a todos. Boa noite aos internautas também. Hoje a gente está com uma reflexão muito bacana, apesar que todas são de grande valia para a gente. Mas o Evangelho, em várias partes dele, a gente percebe que ele faz essa analogia com a natureza, da preocupação nossa com as coisas materiais e como que a natureza vive numa tranquilidade tremenda sem se preocupar com isso. É claro que, de início aqui, ele começa falando que nós temos uma grande preocupação com o que a gente vai comer e com o que a gente vai vestir. Então, no começo da leitura, a gente acaba pensando assim, mas como que faz? Então, a partir de hoje, eu não vou pensar mais nisso, em o que eu vou vestir, em o que eu vou comer. Mas aí, no decorrer do texto, aqui são três itens, é o seis, sete e oito, ele vai clareando para a gente que o objetivo, a intenção maior não é essa. Ele começa falando disso, até mesmo para a gente ter um entendimento maior. Porque, como nós ainda somos muito material, materialista, então, quando se fala em roupa e comida, aí é com a gente mesmo. Então, acho interessante ele começar por isso, porque logo de cara ele já nos pega. Para a gente começar a ter essas reflexões, essas perguntas. não, é peraí, então a partir de hoje eu não vou nem vestir, nem comer. Não é isso. Aí, na metade aqui, ele já começa a falando do superfluo. E quem de nós não vive, né, gente? Esse superfluo, né? Então, ele faz essa comparação aqui com o que a gente tem a mais. E, do outro lado, aquele que não tem o mínimo para sobreviver. é o que a gente vive hoje, vocês concordam? Acho que a gente está num mundo de provas e expiações e a gente vive isso, claramente. Aquele que tem muito, certo? E que, às vezes, vai de cada um, vai da missão de cada um, mas que, às vezes, não está preocupado com o que o outro tem ou não. E temos o outro lado que é o outro que está ali com o mínimo. Ou, às vezes, nem isso. Aí, a gente pensa assim, ah, mas então, é injustiça. É. Concordo. Por um lado, é injustiça. Mas, qual que é a base disso tudo, né? Qual que é a situação que nos levou a chegar nisso? Com o que a gente vive hoje, por exemplo. Claramente, a gente vê o que está falando aqui e a gente vive, gente. O evangelho, ele é bacana porque é o que a gente vive hoje. Que não tem nada fora. É o que nós vivemos hoje. Então, a gente pensa, ah, é por causa do nosso governo. Ah, é por causa do presidente. Ah, é por causa disso, por causa daquilo. Pode ser. Mas, e nós, que estamos do lado de cá, será que a gente pelo menos faz a nossa parte? E qual que é essa parte que a gente deveria fazer? Será que se dividisse tudo, né? Porque tem uma parte aqui também, não vou saber falar onde está, viu, gente? Eu lembro dos pedaços, mas se for para me falar onde está aqui, não tem jeito. Mas, tem um pedaço aqui do evangelho que é mais ou menos assim, não nessas palavras, tá? É só para a gente entender. Se, por exemplo, a gente pegasse a parte social, o dinheiro mesmo, os bens, vamos falar nosso aqui, da nossa cidade, só para ficar mais claro para a gente, Divinópolis. Então, vamos juntar todo mundo e aglomerar todos os bens que cada um tem, que cada um possui e a gente vai dividir tudo igualzinho. É isso que é igualdade, não é? Nós vamos dividir certinho para todos aqueles que contribuíram ali, que deixaram a sua parte. Todos nós aqui da cidade de Divinópolis, certo? E quanto tempo vocês acham que essa igualdade continuaria? Vocês já pensaram nisso? Porque às vezes a gente fala e às vezes a gente se sente indignado e injustiçado pela diferença, mas pensem nisso. O que vocês acham que iria acontecer se dividisse todos os nossos bens da cidade de Divinópolis em todos nós que moramos aqui, entre todos os nossos habitantes? Vocês acham que ia durar muito tempo essa divisão? Não, né? Não. Por quê? Porque aí entre o nosso trabalho, entre a nossa dedicação, a nossa vontade de aprender, a nossa vontade de vencer, a facilidade, os dons que a gente tem, que a gente consegue descobrir. Entende? Como que é tão pessoal? Em pouco tempo estaria tudo diferente de novo, gente. Podem acreditar. Ah, então eu vou cruzar os braços, não vou fazer nada. Não é isso. É a gente tentar, né? Porque às vezes, assim, a gente tem uma insatisfação com o nosso trabalho. Quem nunca, né? Não acordou, às vezes, assim. Insatisfação com o trabalho, insatisfação com o que a gente está fazendo, com os bens que a gente tem, poderia ter mais. E tudo isso, a gente tem dias que a gente sente assim. Mas, aqueles dons que todos nós temos, será que a gente já parou para pensar neles? Será que a gente já parou para pensar no que eu gosto de fazer? Será que hoje o trabalho que eu tenho foi aquilo que eu escolhi? Ou eu fui empurrado para aquilo? Ou eu olhei só a parte material que é o dinheiro? De repente, o dinheiro me satisfaz, mas e o resto? E o resto? Aí, vamos voltar lá antes da gente fazer uma faculdade. Aí, a gente pesquisa todos os itens, né? Para saber o que a gente quer ser. A gente faz essa pergunta desde criança, né? Para as crianças. Quatro aninhos, cinco aninhos, seis aninhos, já começa a perguntar o que quer ser. Então, o que a gente quer ser? Será que hoje, né? Nós que estamos aqui, os internautas também, será que a gente realmente conseguiu chegar naquilo que a gente queria ser? Que a gente teria vontade de ser? Ou será que a gente foi empurrado quando a gente teve uma maturidade maior? A parte financeira falou mais alto? Eu fui por aquilo porque... Sabe? É isso que está falando aqui. É justamente isso. E tem um pedaço aqui que ele fala também, que é a questão dos bens materiais e dos bens espirituais, né? E quando a gente trabalha com as crianças, as crianças menorzinhas, né? Na evangelização, lá no Maria de Nazaré, a gente tinha uma turminha. Hoje eu não fico com os pequenininhos, não. Eu já fico com os maiores, né? Mas quando tinha a turminha pequenininha, tinha o dia que a gente fazia isso com eles. E eu acho que a gente está precisando, sabe? para a gente começar a entender? Fazer igual a gente fazia com as crianças. Aí era assim, o que Deus construiu? Tal coisa. O que Deus não construiu, que foi o que o homem construiu? Bens materiais, bens espirituais. E a gente ia fazendo a divisão. Sabe? Tal coisa. Tal coisa. A cadeira. A mesa. Quem construiu? Foi o homem. Mas e aí? Teve que vir da árvore. Aí a árvore, quem construiu? Foi Deus. Sabe? Para a gente começar a entender as coisas. Porque às vezes a gente começa a viver assim com os olhos tão na parte material que a gente esquece de olhar isso. A gente esquece de prestar atenção na natureza. Está mostrando aqui para a gente. Eles não têm essa preocupação que a gente tem. Às vezes essa agonia, esse desespero às vezes que a gente tem com as coisas. Ansiedade de saber do amanhã. Ansiedade hoje está assim. A flor da pele em quase todo mundo. No consultório em quase todo mundo. A gente atende e chega nessa parte da ansiedade. Nossa senhora, está estourando. Por quê? Por que essa preocupação nossa com o futuro? Porque a ansiedade é preocupar com o que vai vir, certo? A parte depressiva é mais com o que já foi. Passado. A ansiedade já vem mais pela parte que vai vir. Eu tenho medo do que pode acontecer. Eu quero que aconteça do meu jeito. E se acontecer tal coisa e eu não consegui. Então, esse sentimento que a gente vive hoje na nossa sociedade, que é o retrato nosso hoje, que é essa ansiedade doida, é por causa disso. Mas aí, tá, aí vem a lei da ação e reação. O que eu faço hoje e vou viver amanhã. Mas e por que eu tenho tanto medo do amanhã, então? por que que eu tenho tanto medo no que pode vir? No por vir, né? Será que hoje a gente vive bem? Porque amanhã vai depender do que eu tô vivendo agora. Não adianta eu ficar bolando coisas que vai acontecer, sendo que agora eu não tô planejando, eu não tô fazendo pré. então será que é por isso, né? Essa questão da nossa ansiedade? Hoje eu vivo mal, então amanhã provavelmente também eu vou viver pior um pouquinho, né? O Zé Amaral uma vez falou uma 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 questão na palestra dele que eu achei bacana. Ele falou assim, que a gente é tão ligado nessa parte material, né? que quando a gente qualquer mãe, qualquer, né? Quando tem um filho, né? Quando o filho nasce, a primeira coisa que a gente se preocupa em fazer é o quê? Dar o banho e colocar a roupinha logo nele, né? Não é assim? A roupinha que eu escolhi. E isso, gente, é errado? Claro que não. É normal, né? O menino vai nascer dali a pouco, vai tomar um banhozinho já dali mesmo já sai com aquela roupinha maravilhosa que a gente levou para o hospital, né? Cheirosa, maravilhosa, cheia de coisinha, né? Principalmente se for mulher, né? Se for menina. Já sai toda emperequetada lá do negócio para encontrar com a mãe, né? Aí ele fala o seguinte, o nosso desespero é tão grande, né? Para colocar roupa nesse menino de pressa quando ele nasce que parece que fica fixado na cabeça da gente, né? ali começam as diferenças. Entende? Ali já começam as diferenças. Como? Nós temos o nosso olhar materialista, não temos? Planeta de provas e expiações. se alguém chega ali com uma roupa super, assim, esplendorosa, maquiagem sem defeito, toda aprumada, uma... Entende? A gente começa a classificar as pessoas por aquilo que elas têm, por aquilo que elas vêm, por aquilo que elas vestem. Entende? Ah, então todo mundo agora tem que ficar nu. Não. Não é essa a proposta. Na nossa sociedade não é essa a proposta. Mas a gente faz diferença, gente. A gente faz diferença. E às vezes nem é... Às vezes a gente nem percebe. Nem é por maldade. Sabe? Por isso que a gente tem que prestar atenção na gente. Por isso que está escrito lá no evangelho orai e vigiai. Porque se eu não vigio, eu não percebo. Se eu não vigio, eu não percebo os meus pensamentos. Tem uma passagem de Chico com o Emmanuel. Não vou saber onde está também não, viu, gente? Talvez na internet aí vocês acham. Acham tudo lá, né? Nos YouTube da vida. Ele conta a passagem dele. É o seguinte. O Emmanuel estava numa reunião e o Chico teria que identificar uma senhora. Uma senhora humilde. A questão da humildade. Estava na parte lá da humildade. Eu acredito que deveria ser um estudo como a gente está fazendo aqui. Então o Chico deveria identificar aquela senhora que entraria e que fosse uma senhora humilde. Alguém já viu essa história? Vocês conhecem? Ninguém conhece? Então. Daí o Chico ficou lá de butuca, né? Para identificar a mulher na hora que ela chegasse. E aí chega uma mal vestida. Gente, é diferente você ser humilde e você estar vamos falar assim nos nossos olhos materiais mal vestida. Sabe? Com uma roupa simples às vezes. Então teve essa senhora mal vestida né? Que entrou e tudo mais. Que na cabeça do Chico era a questão da senhora humilde. E dali a pouco né? Entre outras pessoas entrando e tal outra senhora muito bem vestida né? Que teria posses lá na época e tal uma bolsa chique e tudo sentou perto dele também e tal. E aí o Emmanuel também gostava de cutucar o Chico né gente? Você sabe disso não sabe? Ele gostava de cutucar o Chico né? Para o Chico aprender. Pensa gente né? Se tivesse ele como mentor coitado né? Ele ia ter um trabalhão danado porque com o Chico ele já teve pensa com a gente. Então o Chico identificou é aquela que estava mal vestida. Aí ele falou Chico Chico não é isso. Não é essa humildade não é essa pessoa que eu te pedi para identificar porque na verdade a humildade estava vindo era da outra a que estava bem vestida. Então às vezes a gente associa a pessoa que é humilde é aquela que está mal vestida. A pessoa que é soberba né? Vamos falar assim que tem o narizinho em pé é aquela que está bem vestida e que possui bens materiais. não tem nada a ver não tem nada a ver. Se essa que tinha posses que era realmente a humilde essa questão das posses também às vezes do poder do status a questão financeira mesmo também também vem como prova para a gente pensem vocês que não vem porque vem então cada um tem um propósito sabe então pode ser que aquela pessoa pobre e humilde humilde não pobre mal vestida pode ser que ela seja humilde e pode ser que ela não seja quantas pessoas aí a gente vê que não tem bens não tem nada e a gente conversa parece que ela é super bem de vida não é assim a gente se engana e da mesma forma aquela que estava lá bem vestida ela poderia tanto ser humilde ou não está vendo que confusão que a gente já apronta com a questão que ele começa falando aqui das roupas do que come e a gente começa a identificar as pessoas por isso aí a gente coloca a profissão também no meio né aquele fulano que é não aquele advogado ou aquele médico ou sabe e a gente começa a separar nós começamos a nos separar e é isso que não é bacana acontecer né porque ele fala que nós somos todos iguais apesar das nossas diferenças somos todos iguais porque aqui às vezes a gente encontra pessoas um pouco mais na frente que a gente né questão evolutiva um pouco mais atrás às vezes do lado mas assim tem anjo nenhum aqui viu gente tem nenhum anjo aqui se fosse anjo eu não estaria aqui mais não sabe então nós temos que abaixar né o nosso ego a nossa crista e é pra gente poder perceber que nós não somos tão diferentes assim não e a gente tá aqui pra um ajudar o outro se eu tenho uma deficiência em alguma parte ficou pendente uma parte pra mim evoluir pra mim continuar né a nossa passagem aqui do outro lado eu tenho pessoas perto de mim que tem outros tipos de deficiências aí não vale nenhum julgamento sabe porque às vezes eu falo assim fulano assim 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 talvez pode ser que eu já não faça isso mais que eu já passei disso mas nem por isso eu vou julgar porque eu tenho pendências também senão não estaria aqui e Deus coloca muitas pessoas pra nos mostrar isso sabe pra nos ajudar nos momentos difíceis da vida da gente né às vezes a gente fica a gente fica querendo né manifestações nosso mentor espiritual né na doutrina espírita a gente pensa muito nisso né a vontade de que ele viesse de que ele não tem nada disso né a gente tem as ajudas de nós mesmos é claro que tem ajuda dos desencarnados né todos nós temos nosso mentor espiritual mas na nossa caminhada a gente encontra muitos espíritos encarnados que nos ajudam que nos dão a mão no meio do caminho né nos ajuda a levantar nos ajuda a seguir em frente mas muito das vezes o que que acontece a gente vai vivendo e as coisas vão acontecendo e às vezes a gente vai ficando descrente com as coisas né falar a gente vai desanimando e quando a gente vê a gente tá saindo desse projeto né que a gente fez antes de estar aqui que foi nos mostrado o caminho né Jesus esteve aqui teve toda sua missão aqui e ele nos mostrou o caminho mas muitas vezes por falta dessa vigilância nossa a gente é a gente sai desse caminho porque nós temos o nosso livre-arbítrio até mesmo pra fazer isso né a gente sai e as coisas começam a ficar meio embaraçada começam a dar errado né e a gente começa a ficar descrente com as coisas mas é a hora da gente parar e falar pensar né será que o que ele veio aqui nos ensinar esse caminho que ele veio nos mostrar será que eu não desviei né eu não peguei a rota errada né eu tinha que pegar a estrada do meio eu peguei a eu peguei a que tava do lado só pra me ver o que que ia acontecer é aí ele fala aqui gente ó a questão né do começo aqui que ele fala das roupas e do alimento ele explica também que não é só isso ele fala assim ó essas palavras tomadas ao pé da letra seriam a negação de toda previdência de todo trabalho e por conseguinte de todo progresso então quer dizer dá a impressão que a gente não precisava fazer mais nada se eu não preciso de comer ele precisa de vestir então eu não preciso de fazer mais nada não é isso o evangelho segundo o espiritismo ele nos traz uma clareza muito grande um conforto muito grande porque essa questão de pegar esses pequenos versículos que a gente tem na bíblia que a gente tem no evangelho e se a gente for analisar isso ao pé da letra a gente começa a entender as coisas erradas vocês já fizeram isso já né não foi só você não viu todo mundo já fez isso a gente começa a estudar e se a gente não tiver uma clareza principalmente se for sozinho né é bom a gente estudar com alguém trocar ideia porque principalmente o antigo testamento gente a gente começa a entender o negócio tudo distorcido tudo errado só que a gente tem que ter uma noção o seguinte essas palavras que estão aqui foram escritas há mais de dois mil anos atrás certo é atual pra gente hoje é mas foi escrita há mais de dois mil anos atrás e até hoje nós estamos pelejando pra poder entender e essas questões de pegar o negócio ao pé da letra ou tem a questão das parábolas também né que Jesus falava sobre parábolas pra ficar mais fácil o entendimento mas essa questão do entender ao pé da letra é complicado a gente tem que parar e pensar o que que aquilo tá querendo me trazer o que que aquele versículo tá querendo me dizer e aqui né tanto aqui quanto nos livros que a gente faz é em casa essa parte do evangelho do culto no lar né vem explicando um versículozinho vem explicando toda uma lição através daquele versículo e é assim que tem que ser nós temos que estudar não só estudar mas se a gente quiser entender um pouco mais não é só da doutrina que eu tô falando não gente se a gente quiser entender um pouco mais de nós mesmos nosso autoconhecimento nós temos que estudar nós temos que ler não existe outra forma tá pra depois a gente a gente começar a colocar em prática aquilo que a gente já entendeu né viu então é aí ele fala né que é fala da questão da passividade que se a gente fosse pensar assim eu não preciso de comer eu não preciso de beber mesmo que lá no evangelho tá falando isso que a natureza é assim então eu faço parte da natureza então eu não preciso não é então ele tá falando aqui da passividade expectante e outra suas forças físicas e intelectuais estariam inativas se tal se tal tivesse sido a sua condição normal na terra não teria jamais saído do estado primitivo e se dela fizesse a sua lei atual não teria mais senão viver sem nada fazer aí outro ponto interessante sabe que eu acho que é dessa passividade que ele fala aqui porque muitos de nós né e quem não é espírita também é às vezes dá a impressão de que a gente é passivo com as coisas né tipo assim não espírita é tudo assim é tudo né nadê de sessão quietinho não aqui no evangelho tá falando isso pra gente aqui agora ó essa passividade expectante ele não quer isso de nós é diferente de quando a gente compreende as coisas e aceita as pessoas do jeito que elas são e aceita aqueles desafios que estão chegando pra gente é diferente mas é muito diferente essa passividade que ele tá falando aqui é comodismo não é ser bonzinho é comodismo ociosidade e isso no evangelho não nos manda fazer isso hora nenhuma até porque quando Jesus esteve aqui ele não parou ele não parou primeiro porque ele sabia de tudo que ele ia ter que fazer a missão dele era muito grande segundo o tempo que ele teria aqui o tempo foi pouco pra tanta coisa que ele tinha que fazer pra um legado que ele tinha que deixar então foi trabalho em cima de trabalho ele não parou hora nenhuma então assim é claro que o nosso corpo físico ele precisa de descanso por isso que a gente dorme à noite todos os dias todo dia vem a noite pra gente dormir ele precisa do descanso mas o espírito ele não para não inclusive quando a gente dorme né muita coisa acontece às vezes a gente não lembra às vezes a gente não sabe mas muitos trabalhos são feitos durante a noite são feitos durante os nossos sonhos são feitos durante os nossos sonos então ele não precisa de descanso nosso corpo sim precisa porque nós estamos aqui de carne e osso nós estamos encarnados mas o nosso espírito ele não precisa a não ser né assim quando a gente desencarna muitas vezes a gente passa um tempo lá como se diz dormindo mas esse dormir não é pra descansar é pra ter um tempo às vezes pra abrandar rebeldia pra entender as coisas ô gente porque muitos de nós a gente a gente desencarna e do lado de lá a gente nem tá sabendo o que que tá acontecendo né às vezes a pessoa não tem nem noção do que que acontece do lado de lá então é outra coisa também que a gente tem que começar a pensar sabe já que hoje o assunto desses bens materiais que veio pra gente né é a gente pensar é e como que a gente qual que é o nosso apego hoje com esses bens materiais até mesmo pra gente pra nós nos prepararmos pra essa hora do desencarne sabe porque é nós sofremos muito muitos espíritos é entram entram no processo de sofrimento profundo e muitas das vezes por causa desses bens materiais por causa do apego e e não é só por causa do apego e coisas não pessoas também sabe então o sofrimento é muito grande né a gente a gente vê aí muitos que fazem essa passagem mas eles não conseguem seguir o seu caminho porque tá deixando o marido tá deixando o filho o filho não vai sobreviver sem mãe então né é um apego danado né é um processo obsessivo com o filho que Deus me livre né de achar que é dona a gente acha que é dona mas nada é nós gente nada é nós e nem nossos filhos são nós eles nessa aqui eles estão filhos nós também estamos filhos de fulano estamos mãe de ciclano estamos esposa de tal pessoa marido de tal pessoa estamos então nós não podemos pegar esse essa possessividade né os pronomes possessivos né que a gente aprende na escola meu minha sua seus suas tudo meu não é é assim que a gente acha que é mas não é nem tem nada nosso não né então nós temos que começar a praticar esse desapego que não é desamor tá não é sinônimo de desamor o desapego não é sinônimo de desamor diferente eu posso amar e ser desapegado da mesma forma fácil claro que não ainda mais no estado onde a gente está ainda onde a gente se encontra né eu perco um um ente querido né é aqui a gente teve né a mãe do seste que desencarnou e tudo é claro que a gente sente gente mas quando esse apego é exagerado dificulta muito tanto pra quem vai quanto pra quem fica né então antes que isso aconteça vamos nos preparando fica pensando no desencarno toda hora não é porque não é necessário mas essa questão do desapego é necessário tá passando de hora da gente começar a fazer esse desapego eu posso a gente colocar na cabeça da gente né ó peraí eu posso amar mas eu posso ao mesmo tempo começar a desapegar ah meu filho vai estudar lá no Japão resolveu que vai lá pro Japão estudar lá no Japão ai meu Deus do céu eu morro se for eu morro não tem jeito o coitado não vai que a mãe vai morrer do lado de cá vai aguentar vai desencarnar antes da hora né corta-se um sonho um projeto de vida daquela pessoa ali porque também não tem coragem de ir porque a mãe vai passar mal vai ir pro hospital vai morrer vai não sei o que e atrapalha né então a gente tem que ter essa noção não peraí é meu filho é queria que estivesse perto claro todo pai toda mãe quer que o filho tá perto mas aqui meu filho deixa eu te falar é lá no Japão mesmo que você quer fazer seu curso é então você vai e você vai com Deus vou rezar todos os dias pra você e o dia que você voltar as portas estarão abertas pra você e se algum dia der errado pode voltar vou pegar um avião lá do Japão e parar aqui em Divinópolis pode voltar que as portas estarão abertas pra você e eu sempre serei sua mãe e sempre te receberei aqui então se você quer tentar é lá no Japão você vai tentar lá no Japão não vai ser por isso que a gente vai estar distantes entende? gente não existe distância pra o espírito não existe se você tá conectado ele pode estar lá no Japão e eu que em Divinópolis nós estamos juntos só que nós queremos em pensamento justamente em pensamento estamos juntos e é muito bacana porque é é conforta também o coração da gente né eu falei agora há pouco da questão do desencarne é a gente perde a parte física às vezes daquela pessoa que a gente ama mas se nós temos na nossa consciência que o espírito permanece que a conexão permanece nos dá um conforto falar não peraí não acabou claro se nós estamos ligados aqui em corpo né continua continua porque nós somos espíritos oi não acaba quando o amor é verdadeiro a ligação é verdadeira o amor é verdadeiro com espíritos não acaba nós somos espíritos gente a gente tem que entender isso nós aqui nós somos espíritos nós estamos encarnados nós estamos com esse corpo aqui ó mas eu não sou esse corpo eu sou ele que tem esse corpo o nosso tempo já já está vencendo aí qualquer coisa se você quiser me procurar a gente pode conversar um pouquinho tá bom que já está estourando o tempo isso aí mas é bom isso aí é para render mesmo é para a gente fazer pergunta mesmo viu gente a gente não pode ficar com dúvida graças a Deus na doutrina espírita nós podemos fazer qualquer tipo de pergunta que a gente quiser desde que não seja é é com revolta com indignação com raiva né aquelas perguntas que às vezes a gente faz com raiva com ódio mas qualquer tipo de pergunta a gente tem resposta sabe não existe mistério não não existe é mais simples do que a gente imagina ô gente gente então era isso que eu tinha para passar para vocês hoje viu depois se vocês quiserem voltar lá no evangelho é o capítulo 25 buscais e achareis e o item começa no item 6 observai os pássaros dos céus é do céu tá bom aí se vocês quiserem voltar depois um grande abraço uma boa noite a todos boa noite ao pessoal do que está aí né os internautas também e muito obrigada pela paciência de todos vocês o que está aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto